É um prazer estar aqui com vocês, eu tive a oportunidade de conhecer o Recomendo lá em Miami, onde eu estive aqui também no Recomendo Magic, e assim, estou achando essas iniciativas extraordinárias que vocês estão tendo aqui, não conheci esse trabalho, mas a ser algo assim extremamente inovador e algo que tem o potencial de, primeiro, conectar pessoas que estão com um propósito também, essa coisa da imagem do empreendedor brasileiro, então acho que isso é algo extraordinário e que deve reverberar, não só fora do Brasil e dentro do Brasil também, né? Porque empreender é algo que você está, você coloca a serviço de algo, né? Então eu, dentro da perspectiva que eu trabalho, né? Vou passar aqui um pouco o meu currículo, eu sou lá do sertão de Pernambuco, organizei grandes eventos internacionais, sou de Serra Talhada, tem alguém aí da Pernambucana também? A minha família é de Petrolina, mas eu sou de Olinda. É, eu conheço a Petrolina. Então eu venho, em função da minha história de vida, passei por muitos problemas de saúde e a partir da descoberta das medicinas naturais, eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas sou físico quântico de coração, ensinei física por mais de 20 anos e tenho buscado sistematizar conhecimentos científicos, como a física moderna, a neurociência, a epigenética, a psicologia, a psicologia positiva, no intuito de potencializar o que nós já temos, né? Também sou um pesquisador das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, que o trabalho tem também um propósito de fundir conhecimentos científicos e conhecimentos espirituais de forma que a gente possa integrar os hemisférios esquerda e direito, potencializando, acessando o nosso melhor de maneira consciente, né? Eu venho, há dois anos que eu criei uma nova metodologia chamada de coaching quântico, eu também tenho um trabalho online desde 2014, tenho mais de 2 mil alunos no curso salto quântico, que é uma outra metodologia que eu criei, com esse objetivo de trazer, aterrar o conhecimento, trazer um conhecimento que seja útil para as pessoas na sua vida diária. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, 5 anos que eu não tenho plano de saúde, onde o meu plano de saúde é o meu estilo de vida, e eu venho levando essa possibilidade para as pessoas, né? De ter um estilo de vida saudável, né? E que, trazendo também a consciência de que o empreendimento mais importante que nós temos é a nossa própria vida, ou seja, aprender a se autogerenciar, gerenciar essas emoções, ou seja, conviver melhor consigo. Nós vivemos hoje numa onda de depressão muito grande, de suicídios, onde as pessoas estão se desconectando do seu propósito e não conseguem conviver consigo próprias. Então, o meu objetivo é trazer elementos com embasamento científico, porque a minha ideia é que a gente precisa aterrar, precisa ancorar o conhecimento, e com esse conhecimento ancorado, aterrado, né? A gente possa fazer conexões e aplicar isso na nossa vida prática, né? Seja lá o que a gente faça. Porque a grande questão é, nós somos seres diferentes, não tem como ter duas pessoas iguais. E isso é a mágica da natureza. Nós vivemos em diversidade, o universo é diverso. Então, a grande questão é a gente agir com sabedoria, entendendo que essa diversidade faz parte desse aprendizado de troca. Então, aqui certamente vocês têm diversas pessoas, de nichos diferentes, e quanto mais vocês percebem, interagem dentro de um corpo, né? Reconhecendo e valorizando essas diferenças, vocês vão fortalecer algo maior, que transcende o grupo, né? Então, é a ideia do mastermind. Então, tem algo que conecta e vai além do grupo, que é exatamente quando as pessoas se reúnem com um propósito maior. Dentro da perspectiva quântica e relativística que eu trabalho, a ideia é a gente compreender a partir das equações do Einstein, né? Do Max Planck, todo esse trabalho referenciado cientificamente, todos os descobridores da física moderna ganharam o prêmio 9, então são reconhecidos, o maior prêmio, digamos assim, é dado a trabalhos científicos de ponta, né? A física quântica é hoje a ciência que mais impacta a humanidade, as pessoas não têm ideia do que é. É, eu costumo dizer que nós vivemos num mundo disfarçado quânticamente, e os computadores quânticos estão chegando aí, né? Que vai ser a nova revolução tecnológica, investimentos gigantescos, né? E a grande questão é que quem está por trás dessas tecnologias é a mente humana, né? Então, a gente entender como a mente opera, a gente entender como o nosso corpo opera, né? De forma que a gente possa conscientemente dar os comandos certos e assertivos, né? E mesmo quando a gente der os comandos errados, isso faz parte da experiência do aprendizado, porque como seres humanos nós não somos perfeitos, nós vamos errar. A grande questão é que quanto mais nós ousamos, nós erramos também. Pessoas que ousam mais, elas erram mais, mas elas aprendem mais. Se elas estão abertas ao aprendizado, né? Elas estão o tempo todo aprendendo. Ou seja, elas erram, mas elas não se derrotam. Uma coisa é você errar, outra coisa é você se sentir derrotado quando você erra. Então, a grande perspectiva que nós trabalhamos é levar para a pessoa essa... Ou seja, a vida como um aprendizado, uma cultura de otimismo, onde mesmo quando as coisas não dão certo, elas dão certo. Porque elas nos trazem ensinamentos. Mesmo quando adoecemos, tem ali algo que nós precisamos agradecer, porque a doença, ela também nos oportuniza a aprender mais sobre nós mesmos e evoluirmos. Então, eu venho trabalhando também com o que eu chamo de empreendedorismo quântico, né? Que é trazer essa perspectiva para os empreendedores, vem dando consultoria em grandes empresas no Brasil, como é o Dourado, que é a maior empresa de celulose do mundo hoje. E a ideia é exatamente trazer para as pessoas a necessidade do investimento no ser humano, ou seja, empoderar o ser humano no que ele tem de melhor. E para isso, as pessoas precisam ter consciência da tecnologia avançada que é o corpo humano. Então, eu venho buscando ter o máximo de conhecimentos atualizados nessas áreas, para que a gente possa desenvolver, digamos assim, uma espécie de encantamento com nós mesmos. A gente olhar para o espelho e dizer, caramba, eu sou uma coisa extraordinária, nós somos extraordinários. Então, trazer esse senso de empoderamento, de autoestima, né? Porque o ser humano que está empoderado, que ele diz, olha, eu posso, sou capaz, né? Eu posso não estar sabendo ainda, nem direito para onde ir, mas eu sei que eu chego lá, eu sou capaz de construir novas, acessar novas possibilidades, né? E a física quântica é a física das possibilidades. Então, a física quântica trabalha com a perspectiva física moderna, de modo geral, vivemos num universo que tudo é energia, que tudo vibra, tem uma vibração específica que é associada a uma grandeza chamada frequência, né? Que é exatamente como nós nos comunicamos, uma estação de rádio, uma estação de TV, ela emite ondas eletromagnéticas em frequências específicas, e nós, para recebermos essas informações, nós temos que ter receptores que são capazes de acessar essa informação naquela frequência certa. Toda vez que você liga um rádio ou uma estação de TV, você está acessando uma frequência de informação. O nosso cérebro e o corpo, eles emitem frequências também, né? Você pode fazer eletrocefalograma, magnetocefalograma, como você pode exatamente identificar esses padrões vibracionais que nós carregamos a partir do nosso sistema de crença, do nosso estado de ser, que é a forma predominante com que a gente pensa e com que a gente sente, né? Então, a todo momento nós estamos emandando sinais. E nós, é como se, do ponto de vista quântico, nós tivéssemos a nossa intenção, a nossa movimentação pelo mundo, a nossa ação pelo mundo, nossos sentimentos e pensamentos predominantes, é como se a gente estivesse abrindo, assim, uma conta bancária no universo, né? E o universo, ele nos devolve, funciona como um espelho, né? Existe um banco de dados chamado de campo quântico, ou campo de ponto zero, que é como se ali tivesse todas as informações disponíveis para o que pode se manifestar no mundo físico. Então, todo o processo evolutivo da humanidade até hoje, ele está nesse banco de dados, e o que virá também está no banco de dados. E nós somos uma réplica, né? Nós somos um protótipo do universo, onde nós fomos dotados pela criação, né? Da capacidade de acessar esse banco de dados através de nós mesmos, através da nossa própria vibração, que são nossos pensamentos, sentimentos dominantes, nossas ações dominantes, né? Que é exatamente onde a gente desenvolve, isso vai sendo estruturado a partir dos pensamentos e sentimentos dominantes, que estruturam as nossas atitudes, o nosso sistema de crença, que levam a gente a perceber o mundo de uma determinada maneira, estruturam os nossos comportamentos, as nossas escolhas, definem as nossas escolhas, e levam a que a gente viva as experiências que nós estamos vivendo interiormente. Então, a partir desse arcabouço teórico e prático, nós buscamos trazer o cérebro para uma condição favorável, onde a gente pode reconhecer os nossos próprios pensamentos e identificar que nós não somos o que pensamos. Nossos pensamentos são memórias, são registros de experiências passadas, e que nós podemos configurar novas experiências, novas memórias. Então, o momento presente, para um empreendedor, de um modo geral, para todo mundo, na verdade, mas, claro, quem empreende, você está buscando se reinventar, você está buscando ousar, criar. Então, aumentar o seu tempo de presença significa você acessar as novas possibilidades. Porque se a sua cabeça está no passado, você está vibrando no que você já conhece. E se você está diariamente pensando sobre o que você já conhece, não tem como ali você projetar algo novo, não tem como nascer algo novo. Se você está com a cabeça no futuro, mas tendo como referência as experiências passadas, você também, daí, você não vai tirar nada de novo. Então, aumentar esse tempo de presença, através de técnicas como a meditação, outras práticas contemplativas, como o Yoga, o Tai Chi Chuan, enfim, né? Oração, ou seja, é o que possibilita a gente acessar esse campo, esse banco de dados do universo que está disponível, e é onde a gente pode ousar, e onde a gente pode se reinventar, entendendo que nós estamos numa parceria com o universo, isso é o que os conhecimentos científicos mostram, que nós criamos matéria a partir do nosso próprio pensamento. Então, se eu disser para vocês, imagina aqui um limão bem verdinho na minha mão, e suculento, comece a imaginar o limão, o limão tai chi, bem exuberante, eu vou pegar uma faca, vou cortar em quatro pedaços, vou dar um pedaço para vocês, coloca o limão na boca, e agora o que você está sentindo? Então, é possível que vocês estejam salivando, mas não tem limão. Então, não tem limão. Mas você tem a imagem do limão, você tem o significado do limão na sua cabeça, então o cérebro, ele não faz diferença entre o que a gente vive, de fato, e o que a gente imagina. Então, se você tendo consciência disso, você pode se prevenir de pensamentos indesejados, ou seja, de softwares que estão puxando você para baixo, estão tirando a tua energia, estão tirando a tua motivação, e você pode também, você pode também instalar novos softwares, novos programas. Então, nosso cérebro e o corpo, porque nós temos memória celular, cerebral, a nível das redes neurais, que são sequências de neurônios, que armazenam a informação, nesse momento vocês estão fazendo isso agora, quando eu estou falando, você está disparando cargas elétricas, e está criando uma loja de departamento, palestra sobre física quântica. Então, vocês podem acessar essa loja de departamento, amanhã ou depois, e rever o que eu falei aqui. Quanto mais vocês estiverem presentes, quanto mais vocês podem falar com propriedade do que eu estou falando aqui. Ao mesmo tempo, vocês criam o significado através do que vocês pensam. O significado está associado à informação química, que são as emoções. Nós disparamos isso no cérebro, através de neurotransmissores, e no corpo, através de neuropeptídeos, conhecidos como moléculas da emoção, que se conectam aos receptores celulares, e levam a informação para que a fisiologia celular mude, e levam a informação para que os genes, que são a nossa máquina de produzir proteínas, elas produzam proteínas específicas. E aí, onde está a origem das doenças? E onde está a origem da saúde? A partir do nosso sistema de crenças, nós podemos estar estimulando a produção de uma genética frágil, de uma genética associada a problemas de saúde, e a uma expressão genética de saúde, de fato. Então, isso, na verdade, tudo, nós somos seres que estamos fabricando em torno de 120 mil tipos de proteínas, é o que a gente faz, nós somos uma máquina de produzir proteínas, nós estamos cocriando a nós mesmos, a cada momento que a gente está vivendo, a partir do alimento físico, a partir do líquido que a gente ingere, a partir do alimento mental, emocional, espiritual, do que a gente vê, do que a gente fala, do que a gente sente e pensa, né? Então, entender o mundo na perspectiva quântica, a gente vê essa complexidade que nós vivemos, e que como nós estamos aí, cada um de nós estamos com uma conta cósmica, onde nós estamos, a partir das nossas intenções, a partir das nossas ações, nós estamos criando um banco de dados, o universo vai nos responder, isso aí a gente não tem controle. Então, ele vai nos devolver, na medida que nós, é proporcional ao nível de investimento que nós estamos fazendo. Investimento em quê? Investimento em nós mesmos. Então, nessa perspectiva do empreendedorismo quântico, o maior investimento, que nós temos que ser o maior ativo do mercado, somos nós mesmos. Então, quanto mais nós investimos em autoconhecimento, quanto mais nós entendemos como nós funcionamos, mais nós podemos criar antivírus para pensamentos negativos, para emoções autodestrutivas, de forma que com isso a gente pode pensar em falar em alta performance. Porque às vezes, alta performance, como é uma pessoa doente, como é que ela vai ter alta performance? Uma pessoa que vive em conflito 24 horas, como é que vai desenvolver alta performance? Então, toda a lógica do sucesso, ela passa pelo viés da autoconquista. Ou seja, nós precisamos primeiro nos conquistar. Nós precisamos primeiro nos relacionar melhor com a gente. Então, com isso, nós podemos começar a perceber como a nossa motivação interna, que deflagra o nosso sistema de crenças, como isso reverbera no mundo exterior. E aí a gente começa a perceber, se vê inseparável com o que acontece na nossa vida. Ou seja, o que está acontecendo na nossa vida, ele coemerge, ele coemerge com o nosso mundo interior. Então, a gente tem essa clareza de que nós somos co-criadores da realidade que se manifesta. Por que co-criadores? Porque já existe um banco de dados com essas possibilidades. A grande questão é acessar o banco de dados. Então, o banco de dados está lá disponível. Quando nós emitimos o sinal certo, é como se nós estivéssemos na prática uma onda eletromagnética com aquela frequência e a gente está dizendo para o universo, olha, estou pronto para viver essa experiência. E aí isso nos convida também para a autorresponsabilidade. Porque quando nós entendemos que o que a gente está vivendo é uma responsabilidade só nossa, a gente para de sair do campo da vitimização. A gente simplesmente diz, olha, chega de reclamação. O que está acontecendo é produto de uma experiência que eu atraí para viver e eu estou vivendo essa experiência porque isso faz parte do meu aprendizado e crescimento e evolução. Então, a gente vai olhar para todas as experiências como algo que a fonte geradora da experiência somos nós mesmos. Com isso, nós estamos olhando para as soluções. porque se eu estou olhando para o problema e digo, olha, o que está acontecendo não tem nada a ver comigo, eu vou ter que esperar que algo mude fora de mim para que o problema se resolva. Mas quando eu digo, olha, isso tem a ver comigo, eu sou inteiramente responsável e eu posso até não estar entendendo porque é que está acontecendo, mas eu vou buscar o conhecimento suficiente para entender o que está por trás disso. Então, você vai estar na pista de compreender que a mudança, se nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar os nossos resultados, o primeiro passo é investir em nós mesmos, é entender o que é aprendizado e entender que nós fazemos parte de uma grande rede sistêmica que são os nossos pais. Então, a teoria sistêmica do Bert Helge, eu estou organizando agora um grande evento internacional em parceria com o Bert Helge, criador das Construções Familiares, e a Sofia Helge, e eles trazem categoricamente, o sucesso na vida está ligado à relação com a mãe, o sucesso nos negócios está ligado à relação com os pais. Então, o primeiro que eu diria para os empreendedores, equilibra a relação com os pais, perdoa, se reconcilia, porque sem isso não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque são as pessoas que nos deram a vida. E por mais complicado que tenha sido a relação, você simplesmente entender que as pessoas que nos deram a vida foram as pessoas certas, nós nascemos no lugar certo, no país certo, e vivemos as experiências certas, porque por mais difícil que tenha sido as nossas experiências, são essas experiências difíceis que nos dão musculatura. Então, ou seja, são os desafios da vida que nos dão musculatura para a gente crescer como ser humano. Então, ter essa compreensão nos leva a sair também do campo da reclamação, da vitimização que nos leva a ancorar hormônios do estresse, que é exatamente o que leva as pessoas brutalmente a adoecer, 80% das doenças tem a ver com o estresse, e possibilita a gente mudar a química corporal, introduzir um outro software, que seria o software da gratidão. Então, eu agradeço pela vida que tenho, eu agradeço pelos pais que tenho, eu agradeço por todas as experiências que tenho, por todas as pessoas que passaram a minha vida. todas foram fontes de aprendizado, e que me fortaleceram para ser a pessoa que eu sou hoje. Isso muda quimicamente, você vai sair de cortisol e adrenalina, você vai sair para serotonina, dopamina, acitocina, e aí a sua perspectiva muda, porque você está focando, deixando de olhar para problemas e se intoxicando com seus próprios pensamentos, sentimentos, vivendo no passado, e aí você está se abrindo para que novas possibilidades, ou seja, você vai passar a viver mais no presente, é como se você criasse um antivírus para as experiências tóxicas do passado, e você vai tirar delas o aprendizado, não o conteúdo emocional que faz você reviver. E aí Vamos lá.